Boa mensagem a todos. Nós tivemos mais esse fato aqui na cidade de Patrocínio, é uma situação bem atípica, a gente entende dessa forma. A princípio, a motivação não foi muito apurada, mas pelas mensagens preliminares que chegaram, as informações preliminares, informações que, sem uma motivação, em decorrência de o cidadão estar embriagado, querer fazer uso de bebida, o dono do bar, a princípio, tinha orientado a ir para ir embora, que ele já estava embriagado. Aí um cidadão que estava lá também falou, não, vai embora da sua casa, já deu bem muito. E, assim, essa foi, em tese, a motivação. São mensagens preliminares, nós vamos deixar para realmente a polícia seguir, fazer a situação mais atenta, para explicar se realmente foi essa a motivação. Esse cidadão, a princípio, já chegou embriagado no bar, em um veículo, e depois das pessoas ter recomendado que ele fosse embora, ele foi até seu carro, ligou o carro, pegou um revólver que estava dentro do veículo, aproximou do bar de novo e efetuou o disparo contra uma vítima que estava sentada em uma das mesas, que é a óbito no local. Isso aí é assim. São informações preliminares que a gente tem, são as que eu passei. Vamos deixar para a parte investigativa agora, a polícia vai apurar melhor esses fatos. As testemunhas que estavam no local foram todas qualificadas. E, assim, as informações que a gente teve são essas, nós vamos passar todas para a polícia civil, para que ela possa fazer a investigação e apontar a motivação, realmente, a autoria e materialidade. Logo depois do evento, ele evadiu o envolvido, as pessoas pegaram as características, quer dizer, que foram até um outro bairro da cidade, e lá nesse bairro a gente conseguiu identificar, localizar e prender cidadão. Um veículo, dentro do veículo, apreendeu a arma de fogo que foi utilizada no homicídio. O cidadão já se encontra sob a custódia da polícia e vai ser encaminhado para o delegado, para as demais providências judiciais. O cidadão já se encontra sob a custódia da polícia e vai ser encaminhado para o delegado.